Gadaiada, a má sorte do Minto agora chegou no Tarsísio, vocês já estão sabendo? Estão querendo o impeachment do Tarsísio e eu tô muito triste com isso. Ei, Gadaiada, se acontecer o impeachment, o que acontece com o Tarsísio? Ele vai ficar inelegível, igual o Minto. Então vocês vão ter dois inelegíveis, se tiver um terceiro, já pode até pedir música no Fantástico. Bora ver o vídeo aí. A Federação PT, PC do BIPV, PSOL e Rede, acaba de protocolar um pedido de impeachment ao governador. Se o governo do estado comete um c... como fez no último dia 27, é preciso que essa casa dê respostas. Nós não podemos achar que é normal ou que foi um erro, como o governador já disse, que é humano e errou. Não se pode cometer um erro pra ajudar o seu candidato. Ei, Gadaiada, se continuar desse jeito em 2026, vocês não terão nem candidato, né? Não, mas pode ter o Silas Malachê. Mas já disseram que ele não quer. Ah, já sei. A melhor ideia de todos, o Raspa Caneco, vai ser o candidato de vocês em 2026. E boa sorte. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.